Semana do Brasil Havan! Vamos juntos comemorar o orgulho de ser brasileiro! Nesta semana, tapete Renascense 1,33 por 1,90 de R$ 139,90 por apenas R$ 79,99! R$ 60,00 de desconto! Cortina com Blackout 2, 60 por 1,70 de R$ 99,90 por apenas R$ 49,99! É isso mesmo, só R$ 49,99! Na próxima semana, inaugura a loja Havan de número 131 em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul! Para receber mais novidades da Havan, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like!